De criança para criança! De criança para criança! Episódio de hoje O pé de memórias do segundo ano ser O segundo ano plantou um pé de memórias. Brotou uma folha. O coelho do águia. Mais uma folha. Era o passarinho alboradoque da Alice e Gabriela. Mais uma folha. Uma casinha de sapé que pegou o fogo do pai da Alice. Depois, um galho que chamava Parque dos Dinossauros da Anacal. Uma folha, a viagem inesquecível de avião do ano. A árvore foi crescendo e nasceu outro galho. O quadro oleão na creche do braio. Outro galho, o coelho do Davi Araújo. Nos galhos nasceram muitas folhas. O pião do Davi e Barinho. O boneco do Davi e Miguel. Mais um pião do pai do Davi e Luiz. O cachorro até o do anjo. E o pé de memórias começou a nascer flores. O primo que foi morando no céu da Gabriela. O boneco estite da Heloísa Andrade. O monóculo com a foto da vó da Heloísa Lopes. A Isabela com saudades de ser bebê. E dessas flores nasceram alguns frutos. A história da Isabela Ferreira. Eu não sei como, mas meu pai morreu e resistiu quando tinha 5 anos. O coelho do Joaquim. O cavalo do brinquedo do João. O estilingue do José. A brincadeira da escolinha do Cauã. A roupa do bebê da Laura. A primeira maquiagem da lavinha. A câmera do Levi. O cofre feito de cacau da Lorena. As balinhas de gude do Lucas. A boneca emenda da Maria Clara. A bolsa da Maria Vitória perdida. A primeira boneca de pano da Melissa. A saudade que o Miguel sente do pai. O livro que lerei do meu gureiro. O carrinho do matão. Que os alunos do segundo ano quebraram quando ele estudava no primeiro ano. A câmera do Pedro. O passageiro que foi enterrado de Samuel. O cachorro Lourenço da Sara. Eu caí e perdi o teitor. O pé de memórias foi a coisa mais linda do mundo. Cheio de lembranças inesquecíveis. Que serão guardadas para sempre em nossos corações e nas nossas memórias.